Meu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Antigo eu não me queria, não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você que pode são Joga pra raul, joga pra ladrão Joga pra raul, joga pra ladrão Porrada e cheira a pau, porrada É fuga na dona de casa, vou atrás das botas Quero cacurrata Que hoje é dia de balada, com as botas de graça Essa é a dona de casa, é fuga na dona de casa Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando mulher Buceta no pau, no pau Buceta no pau, no pau Paga essa buceta no pau, no pau O novo hit das amigas agora vou te mostrar É a Kisha que faz o reverence É a luna que vem pra jogar Buceta no pau, no pau E as estrelas vão pra jogar Vai ter que descer, vou me segurar Se te não me encare... A solta, solta meu pancadão Beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda até na pulsa Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Paz Não para não Vem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando Vai Que eu tô gostando O nosso ritmo é daqui Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Tão toma, tão toma, tão toma Tão toma, tão toma, tão toma Mais chac, mais chac, mais chacada Puta Tão toma, tão toma, tão toma, tão toma 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 Vai sentando Proibidora Ele para pra ver Quando a patroa começa a descer Tudo colando, fazendo dinheiro Pelo mundo inteiro Me viu na TV Ele gosta assim De quatro dentro do quarto Tu faz cara de safado De lado te taco, 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 taco Se você quer, então vem pegar Senta, 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 senta Senta a maçã no piro Senta, 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 senta Senta a maçã no piro Prontei no bailão Sopala as bandida Vim no paredão Chama as amigas Quando toca o som Não te intimida Quando toca o som Paro, paro, paro furacão Quando der por cima Jogando bundão Jogando bumbum pra cima Jogando bundão Quando tá no... Então desce que desce de perna aberta Que desce de perna aberta Que eu te taco a magia Tu taca, 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 taca Sabe, taca, taca, taca Vamos lá, vai, fecha a porta Que eu faço do jeito que cê gosta Vamos lá, vai, fecha a porta Já que tu se garante na foda Passa com força na peça dos cria, véi Só caro, passa com a perna por cima de mim Vamos lá, vai Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara Que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática, 50% safada 40% maluco e o resto que sobra Toda dramática Te empate Me deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem, vem deslizando Dentro da evoca e pata Tocando escoba e as beats jogando na cara Na mirada o flash da fama Nós mete marcha Se faz, nós se tromba Nas melhores e voada E tu faz stories Postando minha glocada Você se faz de santa Mas eu sei que cê safada Só se faz de santa Dentro da evoca e pata Tocando escoba e as beats jogando na cara Na mirada o flash da fama Vem cremosa safadinha Taca-te aqui Vem no수�ho Dance souber Atualizadas 2023 Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme fazendo beijão tarder Tô me botando firme fazendo beijão tarder Tô me botando firme fazendo beijão tarder Quando eu sentar você vai enlouquecer Eu só por você A luz do lugar E as estrelas vão Pra pensar, não tá pra ela Abra as perna e vem em mim Que o papai te soca fundo A pegada é diferente Porque eu vim de outro mundo Luka de quartão pra mim E eu vou botar no topo o repolando Hoje tá, hoje tá, hoje tá, hoje tá, hoje tá Abre as pernas e vem em mim Pra que o papai te soca fundo Pra pegar dentro de fé Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau vai abandonar Vem sentando, repolando A solta, solta no pancadão Senta, 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 senta Senta a maçã no biro Senta, 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 senta Senta a maçã no biro Eu sei que é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Já me vê cara, cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais Sou 40% safada, 40% maluco, é do que sobra toda dramática Tô de empática, fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu pó e falei de No complex No complex No escuro em nós, pode, pode, rebolar Tirei o short e se amarrou no meu decote Tá de quietinha, fica de canto se eu não Pode, pode, rebolar, tirei o short e se amarrou Vai ter que descer, vou me segurar Se é que não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham esse amor Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Eu sei que rapidinho tu vai se libertar E ela pergunta por que eu sou assim Tranquilão tipo a onda do Lee Percebendo que ela tava afim Rebolando essa bunda pra mim Essa bunda me deu checkmate Mais gostosa do que chocolate Poderosa e preta de país A porra será que essa bunda é de verdade? Ela faz comigo, é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não Meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não Meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Eu tô gostando Eu tô gostando Eu tô gostando Senta uma massã no bi-o 1% Assista também.